Olá, Deus abençoe você. Hoje, quinta-feira, dia 4 de maio. É uma satisfação, filho amado, filha querida, escolhida, escolhido do Senhor, ter você aqui, tá? Eu desejo toda a paz de Jesus ao seu coração, tudo de bom para você nesse dia. Bênção, salvação, paz e libertação, que a graça de Deus te alcance nesse dia e torne fecundo, próspero, tudo que você fizer, tá bom? Esses são os desejos do coração do Padre para você, amado filho, amada filha. Ah, se você é novo ou nova no canal, por gentileza, inscreva-se agora no canal, ative o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui e deixe agora já o seu like, joia, curtida nesse vídeo, você me ajuda muito a evangelizar sim. Não deixe de se inscrever, por favor, inscreva-se no canal, você me ajuda, ajuda o Padre a evangelizar, ajuda o Padre a fazer esse trabalho, essa missão crescer, tá bom? E deixe aqui nos comentários, amado filho, amada filha, os seus pedidos de oração, nome das pessoas, as situações pelas quais você deseja que o Padre reze. Como sacerdote, vou rezar por você, por essas intenções. O Evangelho está em João, capítulo 13, versículos do 16 ao 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse, Em verdade, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu Senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que vos escolhi, aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize a escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de que acontecer, antes de acontecer, para que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade, eu vos digo, quem recebe aquele que me enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filho amado, filha querida, nessa quinta-feira, olha só. Jesus, depois de lavar os pés dos discípulos, disse, O servo não está acima do seu Senhor, o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Ou seja, se eu lavei os pés, se eu servi com humildade, se eu me despojei, se eu perdi para os outros ganharem, vocês precisam fazer o mesmo. Quanta gente orgulhosa na igreja, nas famílias, nas comunidades, nas empresas, arrogante. Às vezes, se diz cristão, eu vou à missa, ou eu sou evangélico, mas é um orgulho, uma arrogância, não aceita perder em nada, está sempre certo, tem que sempre ter a última palavra, humilha os outros, inflexível, não muda de opinião nunca, não sabe ouvir os outros, quer sempre estar por cima, quer sempre ser visto, ser elogiado, não aceita uma crítica. Olha, para mim não existe exemplo de pessoa mais orgulhosa e mais imatura do que aquela, do que aquele que não sabe ouvir uma crítica. Às vezes, você vai fazer uma crítica, é para o bem, é para corrigir, uma crítica é construtiva, né? Olha, filho, olha, pessoa, o seu trabalho, você é uma boa pessoa, mas o seu trabalho não está legal, você está deixando a desejar. Olha, você é uma boa mãe, você é uma boa esposa, mas como mãe você está falhando, você é um bom esposo, mas você está sendo muito relapso na educação dos filhos, muito desligado, você precisava trabalhar mais, nós estamos passando necessidade por causa da sua preguiça. Mas, tem pessoas que escutam uma correção e se tornam seu inimigo. Gente, a gente tem que ser maduro, tem que ser humilde para ouvir correções. Não existe pessoa mais orgulhosa e imatura do que aquela que não sabe ouvir correção. Às vezes, o filho vai corrigir a mãe, o pai, não é para destruir, não é para humilhar, é só para mostrar esse ponto que você pode melhorar. Claro, a gente que corrige tem que saber falar com a educação, mas tem gente que é um dodói, não sabe ouvir correção. Não é porque eu estou te corrigindo que eu sou teu inimigo, que eu te odeio. E nós brasileiros, principalmente, nós somos muito dodóis. Eu digo porque eu tenho oportunidade de ir sempre para outros países, às vezes para os Estados Unidos, fico meses lá estudando. Gente, o americano, por exemplo, ele chega e fala uma coisa para você, que tem que falar e pronto. E o outro entende, tá bom? Ele me falou uma verdade, eu preciso melhorar. Não é que eles sejam perfeitos, eles têm muitos defeitos, mas nesse sentido eles são muito melhores que a gente. Português mesmo, um abraço aos irmãos portugueses. São sinceros, às vezes a gente acha até rude. Mas eles vivem melhor que a gente aquela palavra que Jesus disse. Que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não, porque o que passa disso vem do maligno. Com o português o sim é sim e o não é não, né? Às vezes tudo bem, pode ser um pouco rude em alguns momentos, mas eles são verdadeiros e são sinceros. Agora, a gente, eu numa paróquia, por exemplo, o padre numa paróquia, se ele corrigir alguém que leu mal, meu Deus, até a quinta geração daquela pessoa vai deixar de ir na igreja e vai falar mal do padre, porque ontem já se viu, ele falou que eu li bem, li mal. Mas você leu mal? Li. Mas por que você não aceita então? Se você leu mal e ele está te corrigindo para te ajudar, por que você fica com ódio dele? É imaturidade, é infantilidade, é orgulho, é vaidade, é prepotência. Temos que saber ouvir, gente, com humildade a correção das pessoas. Quem não ouve correção não amadurece, não cresce. Quem não ouve correção não tem humildade, não tem maturidade, sabe? O servo não está acima do seu senhor, seja humilde, lave os pés, aceite correção, aprenda com os erros, tenha humildade de ficar descanteio de vez em quando, as pessoas só querem estar no centro. O humilde aceita, não, agora eu não vou fazer aquela posição de destaque, eu não vou pregar, eu não estou sendo visto, mas depois Deus vai me exaltar na hora certa. Humildade. Próximo versículo, 17. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Olha só, se nós formos humildes, se nós formos de fato lavar os pés dos nossos irmãos, nós seremos felizes, né? E depois Jesus disse, né? Aquele que come o pão comigo vai me trair, falando da sua traição, que nem todo mundo entendeu o que ele estava ensinando, né? E no final, versículo 20, Jesus falou algo fantástico, encerrando o Evangelho. Em verdade, em verdade eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, recebe o Pai. Gente, muito cuidado do jeito que você trata os missionários, os padres, os bispos, os religiosos. Porque quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, Jesus está falando. Um padre, ele fica quase 10 anos estudando. Ele passa por um escrutínio antes de ser ordenado. Cartas, às vezes, são enviadas para as pessoas dizerem se conhecem ele, se ele é idôneo. A paróquia onde ele passou, como seminarista, vai escrever, falando se ele tem condição de ser padre ou não. É uma coisa pública. Depois de uma cerimônia pública, a igreja o confirma e o envia. É Cristo o enviando. Talvez os padres errem muitas vezes, pecam, acontece. Mas respeite os enviados do Senhor. Honre os enviados do Senhor. Como Saúl, que tinha feito tanta borrada, Davi teve condição de matá-lo, oportunidade, ele disse longe de mim, levantar minha mão contra o ungido do Senhor, que era Saúl, o rei. Que Deus faça justiça do jeito dele. Não é eu que vou punir um enviado do Senhor. Porque quem recebe o enviado do Senhor, recebe o próprio Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desce sobre vós, sobre a água que vós apresentais, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu quero ser humilde como Jesus. A nossa frase de hoje, Testemunho Público de Fé, não sai sem digitar. Digita aqui rapidinho, tá? E deixa aqui também nos comentários, uma linha que seja, três palavrinhas, o que você entendeu desse Evangelho, dessa pregação, o que Deus está pedindo para você, o que Ele está falando para você, o que ficou forte, escreve aqui, tá bom? Deus ilumine você.